Olá, muito bom dia! Hoje 23 de maio, sábado, estamos iniciando mais um plantão sobre o auxílio emergencial aqui no canal do professor advogado Roberto Conceição. Seja muito bem-vindo e se você é novo por aqui, já sabe, né? Deixe o seu joinha nesse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber em primeira mão todas as notícias sobre direitos trabalhadores, direitos aposentados e agora também assuntos relacionados ao auxílio emergencial, ok? Depois que você já se inscreveu, já deu o seu like, vamos para as principais atualizações desse sábado dia 23. Tem muita coisa, muita informação, fique comigo até o final do vídeo para você não perder absolutamente nada. Bom, hoje é sábado, hoje tem pagamento? Sim, hoje tem pagamento e a Caixa Econômica Federal vai abrir hoje, sábado, para que aquelas pessoas que vão receber a primeira parcela possam sacar, se for o caso, os seus valores, o valor de R$ 600,00, para aqueles nascidos em maio, junho e julho, maio, junho e julho. São essas pessoas que podem realizar o saque na Caixa Econômica Federal, que abre hoje, sábado. Mais uma informação importante também, muitos estados são feriados, por exemplo, São Paulo é feriado na segunda-feira, alguns estados podem ser feriados também na segunda-feira. Se for feriado, a Caixa garantiu que mesmo assim irá trabalhar normalmente. Por exemplo, São Paulo é feriado na segunda-feira, mas aquelas pessoas que vão receber a primeira parcela nascidos em agosto, vão poder sacar, vão poder ir até a Caixa Econômica para poder fazer o saque normalmente. Ok? Bom, uma outra informação também importante é que os correios se posicionaram, isso mesmo, os correios vão ajudar. Até que enfim chegou essa notícia. A partir de junho, o correio vai lançar um calendário para poder fazer o atendimento daquelas pessoas que não têm celular, não têm internet. E eu acredito que outros serviços relacionados ao auxílio emergencial serão disponibilizados pelo correio. Afinal, os correios aí, como prometido, o ministro Onyx Lorenzoni, será um braço aí do governo para ajudar neste momento do auxílio emergencial. Essa semana agora, essa semana os correios prometeram que irão soltar a informação do calendário para poder participar da sociedade, como vai funcionar o seu atendimento. Mais uma informação importante. Uma outra informação importante é que o presidente Jair Bolsonaro se posicionou em relação à prorrogação do auxílio emergencial. É isso mesmo. Ele disse que pode ter a terceira, a quarta e até a quinta parcela. Isso, o nosso presidente da república se manifestou nesse assunto, até para a economia começar a girar. Então, só que ele diz o seguinte, não será o valor de R$ 600, pode ser de R$ 200, R$ 300, R$ 400. O valor ainda é uma grande interrogação, mas fato é, o presidente se posiciona e traz essa resposta para a sociedade, que poderá, portanto, terminando aí as três parcelas, terá a quarta, terá a quinta. Vamos aguardar aí, em relação ao valor e o pronunciamento do Ministério da Economia, como isso vai funcionar, ok? A princípio para os trabalhadores informais e autônomos, mas eu acredito que deva ser para todo mundo, né gente? Todos aqueles que se cadastraram e estão recebendo auxílio emergencial, devem receber a prorrogação, até por questões de igualdade, né? Bom, uma outra informação também importante, a partir de junho, junho, as mães menores de idade vão poder fazer o pedido do auxílio emergencial, vai estar disponibilizado aí no aplicativo, somente a partir de junho. Foi alterada a lei no dia 14, dia 14 o presidente sancionou, dia 15 já entrou em vigor e aí não estava preparado ainda o aplicativo para receber essa informação. Então, o site e o aplicativo passam com adaptação, assim como os correios também estão mudando o seu sistema, para a partir de junho, essas mães menores de idade também possam pedir o auxílio emergencial. Roberto, você vai falar sobre aqueles que estão em análise? Vou falar, mas no próximo vídeo, porque tem uma informação também muito importante para você que está em análise, você que está aguardando pagamento, aguardando essa tão sonhada aprovação, você vai clicar no próximo vídeo aí, eu vou trazer essa informação para você, ok? Essas foram atualizações da manhã, eu volto com mais novidades em breve, durante esse sábado, dia 23 de maio. Dê o seu joinha, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu volto já já com mais informações sobre o auxílio emergencial, direitos trabalhadores e direitos aposentados. Tchau!